Felicidade e parabéns São palavras de que ninguém quer ver Felicidade e parabéns Nós amamos você também Um dia você foi em Imbrião E na data mais festiva do calendário anual Você desabrochou, cresceu E hoje se multiplica em gestos Energia, fé, esforço pessoal, criatividade Este laço misterioso de amor e fraternidade que nos une Me faz descobrir em você esta pessoa original, diferente Na verdade, não conheço nenhum ser humano igual Nada se repete na natureza O ser diferente faz parte da vida no planeta Aqui, nenhuma célula se repete na multiplicação Você é o único ser no universo igual a você mesmo O criador da vida tem um carinho especial por você Ele está com você, em você Apesar de pequeno e frágil Você carrega uma energia que ultrapassa as fronteiras do tempo e do espaço E que faz de você esta pessoa simples Amiga, serena e maravilhosa Hoje, os astros, a natureza, a história Este dia que acontece Seus familiares e amigos Celebram com você esta vida que você nos transmite E que faz este planeta ser melhor Que Deus, o Criador do Universo Celebre com você esta festa E o cubra com a sua sabedoria E com a sua bondade infinita Porque nós amamos você Grande O Criador do Universo Últimas curvas para Ayrton Senna Ele vem pela subida Mihaly Hidazi aguarda com a bandeira quadriculada Aí vem Senna na reta É o final da prova Ayrton Senna na ponta dos dedos Ayrton, Ayrton, Ayrton Ayrton Senna no Brasil Ele pega a bandeira Ele reflete o ritual Vai aí, Ayrton Senna Vai a lou Cura de banqueada e enterrado Ayrton Senna no Brasil Música Valeu, Dudu! Valeu, Eduardo! Vem cá, Dudu! Vem cá, Eduardo, sou o duvete! Vem cá, Eduardo, vai aí! Beijo, espaço aceso! Música